Música Você está achando que Deus está interessado em sacrifícios? Ele quer muito mais obediência da sua parte Porque é sabido que para algumas pessoas É mais fácil dar o carro do que mudar o caráter É mais fácil dar a casa do que mudar o coração Não tem obediência É uma mudança de caráter Uma mudança no seu interior Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios Quanto em que se obedece a sua palavra? A obediência é melhor do que sacrifício E a submissão é melhor do que gordura de carneiros Pois a rebeldia é como pecado de feitiçaria Toda vez que você é rebelde Você está cometendo pecado de feitiçaria Pecado de feitiçaria Rebelião é como pecado de feitiçaria Deus está falando com você e você está passando por cima Deus está falando com você e você está ignorando Deus está falando com você e você está fingindo que não é com você Você está em pecado de feitiçaria É como pecado de feitiçaria e isso é uma maldição e os feiticeiros não herdarão o reino dos céus o que deve importar pra você é o que Deus pensa, o que Deus quer de você o que Deus espera de você o que Deus mandou você fazer o que deve importar é o seu relacionamento com Deus nós precisamos ter maturidade maturidade espiritual crescer em Jesus, olhar pra Ele olhe para o alto o autor e consumador da sua fé eu não sou o autor e consumador da sua fé, o irmão fulano não é autor e consumador da sua fé Jesus Cristo é o autor e consumador da sua fé Jesus Cristo é o autor e consumador da sua fé Senhor Jesus Cristo é o autor e consumador da sua fé